Olho pro horizonte e não consigo encontrar O brilho dos teus olhos a lhe procurar Saudade vem da lembrança De alguém que eu deixei pular Carrego sempre comigo Teu cheiro de araçá Teu cheiro de araçá Teu cheiro de araçá Mas o caminho é tão longo Que eu sigo cantando Versos de sonho Saudade vem da lembrança De alguém que eu deixei pular Carrego sempre comigo Teu cheiro de araçá Teu cheiro de araçá Teu cheiro de araçá Lá, 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 La 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya